Andamos à procura de que? Fundamentalmente andamos à procura da felicidade. O que é que nós queremos? Ser felizes. Fundamentalmente é isso. E a ciência, a ciência e a religião, a ciência por uma via, a religião por outra via, pretendem fundamentalmente contribuir para a felicidade das pessoas. E por isso até trouxe dois exemplares deste livro que já foi aí apresentado, Deus, religiões e felicidade. Porquê? Porque tenho aqui testemunhos, testemunhos vários de grandes cientistas em conexão com a religião e, em grande parte, devo esses testemunhos ao meu querido amigo, o professor Fiulhais. Eu julgo que, quando nós falamos de religião, evidentemente que temos sempre de falar de religiões. Mas parece-me que este debate à volta das religiões está envenenado fundamentalmente porque desconhecemos a gramática desta questão. Diria que, se quisermos entendermos neste domínio minimamente, temos, em primeiro lugar, de falar daquilo que podíamos chamar a religiosidade e a fé. E aí aparecem os crentes. Quem são os crentes? Todos os seres humanos, todos os seres humanos, homens e mulheres, desde que não tenhamos metido os olhos no bolso, não andemos com os olhos no bolso, e não tenhamos metido a massa em sefalca, no frigorífico, todos nós somos assaltados por grandes perguntas. Todos nós somos assaltados por grandes perguntas. E, em última análise, deparamos, deparamos com o mistério, o mistério do mundo. Todos. De uma maneira ou outra. O Fernando Pessoa dizia, olha para o lado e o mistério está lá. Eu diria que, olha para o lado, olha para cima, olha para baixo, olha para dentro, olha para fora. O mistério está em todo o lado. O mistério está em todo o lado. E, então, quem é o crente? Quem é o crente? O crente, a crente, é aquele, é aquela que face ao mistério último do mundo, se entrega confiadamente a esse mistério que é o sagrado. A que os fenomenólogos das religiões, da religião, das religiões, chamam o mistério, com maiúscula, o sagrado. Crente, crente, é aquele, aquele que ousa entregar-se confiadamente ao mistério, ao sagrado, do qual se espera salvação. Porque há esta pergunta, ou há estas perguntas fundamentais. Qual é o fundamento último da realidade? Qual é o fundamento último da realidade? Porquê é que há algo e não nada? E qual é o sentido último da nossa vida? Toda a gente leva consigo estas perguntas fundamentais. Qual é o sentido último da minha vida? Da existência? Da história? E porquê é que há algo e não nada? Então, repito, crente é aquele que confiadamente se entrega a esse mistério último, o sagrado, do qual se espera salvação, sentido. Só depois... Então temos aqui, temos aqui um plano subjetivo e temos ali um plano objetivo. Temos o sujeito crente e temos o sagrado mistério. Só depois é que aparecem as religiões. Só depois é que aparecem as religiões. Aparecem inevitavelmente porque as religiões são mediações, são mediações entre as pessoas e o sagrado, e entre o sagrado e as pessoas. Mas as religiões são fundamentalmente mediações e têm muito de construção, de construção humana. E por isso mesmo, nas religiões, há de tudo. Há do melhor e há do pior. Querem ver? Então, quando falamos de religião e de religiões, é necessário começar por aqui. É preciso começar por aqui. Começar por uma experiência religiosa, que significa, que significa dar-se conta do mistério, do mistério do mundo, procurar o fundamento último e o sentido, o sentido último da existência e da história. Andamos aqui a fazer o quê? Para quê isto? Para quê a minha vida? Cá está. Vão de vimos. Pronto, vamos. Então, há pessoas que não fizeram a experiência religiosa nenhuma, mas até vivem e vêm da religião. Ouviram falar em padres, sabe Deus, para aí há, cardeais, cardeais, ouviram falar, não ouviram? Alguns até estão presos. Por isso, eu costumo dizer, do altar para baixo, dado que invocou a minha citação de padre, nós não acreditamos, nós não acreditamos nos padres, nós não acreditamos nos vistos, nós não acreditamos muito menos nos cardeais, na cura romana, nem valar. Nós acreditamos em Jesus, e, através de Jesus, os cristãos, acreditamos em Deus, do qual esperamos salvação. Mas isto é fundamental perceber-se. Então, como há, por exemplo, ateus, mas que vão às posições, quando são políticos, por exemplo. Porquê? Às posições religiosas, porque isso pode dar votos. Percebem? Isto para dizer quão fundamental é esta distinção que eu acabo de fazer. Há uma experiência religiosa, face ao mistério, face ao sagrado, de quem se espera a salvação, ao qual o crente, a crente se entrega, e há as religiões. Como há pessoas que fizeram verdadeiramente uma experiência religiosa, e têm distância face a religiões instituídas, enquanto instituições também há, e hoje cada vez mais. Pessoas que fizeram uma verdadeira experiência religiosa, mas mantêm algum distanciamento face à religião instituída, às religiões instituídas. Ora bem, depois, a seguir, evidentemente que este sagrado, este sagrado, precisa de ser dito. Não é? Está para lá de tudo aquilo que nós possamos dizer ou pensar dele. Mas a gente precisa de ser dito. E por isso é que as religiões têm uma teologia. Há teologias, segundo as várias religiões. E há nomes para esse sagrado, para esse mistério. Há nomes. Então, há teologias, e assim aparecem determinadas religiões. Evidentemente que há também um determinado comportamento que foi exigido por essa fé, e cá está, nós encontramos uma ética nas religiões. Evidentemente que, como há muitos crentes, segundo as várias religiões, também há liturgia, não é? Encontram-se. E, evidentemente, também há uma organização. Uma organização mais democrática, menos democrática. Mas, quando nós falamos de religião e religiões, parece-me que é fundamental este tipo. E a ciência, então? A ciência também quer resolver este enigma do mundo. não é? É explicar o que se passa. É explicar o que se passa. E, evidentemente, evidentemente que a ciência tem um método, um método próprio. Qual é o método científico? Quando nós falamos das ciências, eu falo, em primeiro lugar, das chamadas ciências exatas. Que hoje, enfim, quando a gente pensa na mecânica quântica, felizmente que eu posso dizer as neiras quanto à ciência, porque está aqui o meu querido amigo, Carlos Rio Gais, e ele corrige-me, se for necessário. Não é? Então, há as chamadas ciências exatas, que, como digo, quando a gente se mete pela via, agora, de mecânica quântica, talvez, enfim, este problema da exatidão das ciências, mesmo das chamadas ciências duras, fica numa outra perspectiva. Porquê? Porque o próprio, ao nível concretamente das partículas subatómicas, a própria observação muda, ou pode mudar, o comportamento, o comportamento das partículas. Portanto, aquela decisão sujeito-objeto não é tão, não é tão forte como a gente pensava. de qualquer forma, a ciência pretende objetivar. E vive da objetivação e da explicação. Há a hipótese para explicar os fenómenos e a ciência tem esta característica fundamental, que é a verificabilidade ou a informação da hipótese. Cá está. E, portanto, a ciência tem esta, tem o objetivo também, de explicar o mundo, cá está, de explicar o mundo através de um método que é controlável. Que é controlável. E, em última análise, verifica-se a hipótese ou infirma-se. E, assim, a ciência vai avançando. A ciência é universal. Não há uma ciência. Não há uma ciência para ateus, outra para crentes, uma ciência para homens, outra para mulheres, uma para budistas, outra para judeus. A ciência é universal por causa de seu método. Por causa de seu método. por outro lado, a grandeza da ciência, qual é que é? A grandeza da ciência é que traz vantagens. Isto é, a ciência depois aplicada, olha, permitem, por exemplo, que eu tenha vindo do Porto até aqui. Rapidamente. Não é? E já vamos à lua. cá está. Temos a ciência pura, depois aplicada é a técnica. Hoje, já temos a tecnociência. Temos a tecnociência porquê? Porque mesmo para fazer investigação precisamos da técnica. Mas, a ciência é universal. Por causa do seu método. Então, e a fé? A palavra fé vem do latim fidas depois como fidas à confiança. Cá está. Mas a gente quando fala de fé pensa fundamentalmente na fé religiosa. Mas eu diria que a fé, a fé é a base da nossa vida. No fundo, no fundo, a nossa vida está assente na fé, na confiança. Eu meti-me no comboio, enfim, mais ou menos convencido que chegaria a hora. Não é? Não, e que o comboio vinha, que não havia um desastre. Nós, no fundo, andámos nisto com uma confiança. E imaginei que havia aqui pelo menos duas ou três pessoas um pouquinho conversado, não é? Senão não vinha, não é? A gente confia, confiei nisso, não é? Aqui o doutor imaginou, imaginou que eu, que eu, portanto, imaginou isto, acreditou que ele tinha dito que sim e que viria e vim. e ali estava eu à hora, como estava previsto. Mas, no fim de contas, ele não podia demonstrar cientificamente que eu vinha. Confiou. Tinha razões, evidentemente. Muitos dos senhores são casados, não é? Ou namoram. Evidentemente, isso tudo baseado na fé, na confiança. Não podem demonstrar. Não podem demonstrar. E é o que julgam o que é. Não é? E depois, e depois, e a gente também diz o credo, o credo. E quando pensam no credo e tal, crer é tudo com a religião. Acreditar não é verdade. Não é verdade. Uma das coisas. Enfim, que eu vejo nos países, nos países que se tornam, que se tornam muito felizes porque conseguem que o déficit, afinal, seja 0,5 ou apenas 0,2. Isto no vídeo de contas provém de quê? De crédito. Pois é. Crédito. É isso. Crédito. Uma das coisas que faz falta frequentemente é o crédito. Ou então, os bancos avançaram com crédito a pessoas a quem não deviam conceder crédito. Isto para dizer, portanto, que a própria... A nossa vida está baseada, em grande parte, na confiança. Está baseada também em crer. Em crer. Acreditamos. Sim. Eu até faço casamentos e pronto, repare que eles estão ali confiantes que vai dar certo e vai, a maior parte das vezes. Cá está. Acreditaram um ao outro. Mas, a fé religiosa refere-se a esse mistério. A esse sagrado. Demos-lhe, nas religiões monoteístas, o nome de Deus. Acreditam. Mas acreditam de forma cega. Não, mesmo quando se casam. Não é... Rapaz, a paixão, e tal. Vamos lá ver. Se isto fosse apenas a paixão, a maior parte dos problemas da humanidade estavam resolvidos. Não é? Apaixonei-me e tal, não sei o quê, e pronto, está a coisa resolvida. Não é verdade. Tem de haver razões para acreditar mesmo neste nosso nível. do compromisso de uma vida com a vida de outra pessoa. Tem de haver razões. Cá está. E, na religião, também tem de haver razões. Razões. Há razões para acreditar. Caso contrário, estaríamos a contradizer a dimensão humana. Porque o ser humano, o ser humano, tudo aquilo que é humano, tem de ser verdadeiramente humano. E, por isso mesmo, não pode ser contraditado pela razão. Então, a fé, mesmo a fé religiosa, é um ato humano. Por isso mesmo, por isso mesmo, a fé não pode contradizer, não pode contradizer a razão. Não pode contradizer a razão. Não pode ir contra a razão. Pelo contrário, pelo contrário, a fé tem de apresentar no seu nível razões. E é razoável acreditar. essa razoabilidade, essa razoabilidade, até se apresenta no próprio facto de... O nosso mundo é ambíguo, vejam. E nós perguntamos qual é o sentido, por exemplo, qual é o sentido, o sentido último. Nós perguntamos qual é, porque é que há algo e não nada. Qual é o fundamento último da realidade. Faz sentido esta fé, enquanto entrega, confiada a este mistério último do qual se espera a salvação. E a razoabilidade deste ato manifesta-se no próprio ato de confiar. Porquê? O mundo é ambíguo, há bem, há mal, há justo, há injusto, há sentido, há falta de sentido, no próprio ato de me entregar confiadamente a este mistério, neste próprio ato, manifesta-se a sua razoabilidade. Porquê? Porque este mundo com sentido, sem sentido, com bem, com mal, com justo e injusto, aparece mais razoável. O mundo aparece mais razoável, com maior sentido. A minha vida aparece com mais sentido, com mais horizonte. A partir daquilo que eu disse, se explicita, que quando falamos de religião, falamos de religião sempre no plural, é evidente, não é? Porque nascem em contextos diversos, geográficos, económicos, sociais e históricos, não é? As religiões, veja, o Sardado do Ministério é sempre o mesmo, mas há religiões, por causa da interpretação, da história, do contexto em que nascem. Mas já percebemos, acho eu, que, então, nem a religião, nem a ciência, podem ser, podem ser fundamentalistas. fundamentalistas. Isso parece-me totalmente claro. Não podem ser fundamentalistas, porquê? O fundamentalismo, no fundo, deriva, deriva, deriva da ignorância, ou, desculpem a palavra, da estupidez. Porquê? Porque nós estamos no fundamento, mas não dominamos, não possuímos o fundamento. Nós estamos no fundamento, mas ninguém possui, ninguém domina o fundamento, porque para dominar o fundamento, o fundamento significa a ultimidade. Ora, ninguém domina a ultimidade, nós somos finitos, à procura de um infinito, nós, quando falamos do mistério, falamos da ultimidade, e nós somos sempre, somos sempre penúltiços, por isso, a religião não pode ser fundamentalista. Mas, a ciência também não pode ser fundamentalista. Porquê? Porque a ciência não tem, não detém o monopólio da razão. Tem aquelas características e aquelas vantagens que eu apresentei há bocadinho, mas, a ciência não tem o monopólio da razão. Porquê? Porque há outras razões. A razão, a razão religiosa, a razão estética, percebem? A razão estética, a razão ética, há várias vias de acesso à tentativa de desvendar esse mistério último que está sempre para lá daquilo que nós podemos dominar e controlar. Então, não ao fundamentalismo, quer de jogo, quer mesmo científico, neste sentido, e depois das ciências, ainda seria preciso falar das ciências humanas, enfim, de qualquer forma, de qualquer forma, hoje, a conflitualidade que houve entre religião e ciência foi ultrapassada. Porquê? Porque a ciência sabe qual é o seu domínio e as religiões também, se não sabem, deviam saber qual é o seu domínio. houve aquele conflito com o Galileu. O Galileu parece que entendeu melhor as coisas do que os cardiais que o julgavam. Ele disse, disse a quem o julgava que a Bíblia não pode ser lida à letra. Não pode ser lida à letra. E a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de religião. Lá a Bíblia te ensenha como se vai em cielo, não como vai em cielo. Isto é, foi o que ele disse, foi o Galileu, o texto alto. A Bíblia ensina-nos como se vai para o céu. Isto é, o caminho da salvação. Não nos diz como vai o céu, como é o céu no sentido agora da astronomia. A Bíblia não é um livro de astronomia. Felizmente que este conflito com o Galileu foi superado. Aliás, ele até manteve a fé. Manteve a fé. Sei lá, depois houve outro conflito com, houve outro conflito nomeadamente com Darwin. E lembram-se daquela famosa história quando um discípulo de Darwin foi explicar a que era o caso da igreja anglicana. Lá esteve a falar e disse lá a mulher do bispo anglicano Oxalá, 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 que não seja verdade, que não seja verdade isso que nós vimos de macaco. Oxalá, mas se for verdade, que o povo não saiba. Houve alguém mais ácido que perguntou Oxalá, você, você, você provém, provém, provém de macaco pelo lado do seu pai ou pelo lado da sua mãe. Estão a ver? mas hoje, hoje, qualquer pessoa minimamente instruída sabe que pode ser crente e aceitar evolução. A evolução hoje, o evolucionismo é mais do que uma mera hipótese. Portanto, podemos ser crentes e aceitar a evolução. Deus cria pela evolução. porque a pergunta pela criação é diferente da questão da evolução. Deus pode criar através da própria evolução. E, agora, para lá, portanto, de termos superado esta conflitualidade, para lá, de termos superado esta conflitualidade, nós sabemos cada vez mais os crentes podem apresentar as suas razões para acreditar. Para acreditar. No próprio ato de confiar mostra-se a razoabilidade desse ato. Depois, há qualquer coisa para que eu chamo constantemente a atenção dos estudantes que é a neotonia. Nós vimos ao mundo por fazer. E essa é uma distinção essencial de nós com os outros animais. Os outros animais vêm ao mundo já feitos. É impressionante isso. mesmo, sei lá, as vitelas ou já vinhos, os correios, nascem, a mãe-lândes e tal, naquele dia, erguem-lhes e tal e, dali para diante, apenas crescem e engordam, tanto pior para eles. Mas, mesmo os animais mais próximos de nós, o ser humano não, vem ao mundo prematuro. O ser humano vem ao mundo prematuro, prematuramente. Dizem os biólogos que, se fôssemos meramente biológicos, tínhamos de passar mais um ano no ventre materno, o que, como é sabido, não é possível. Portanto, nós nascemos prematuramente, somos prematuros. Isso é a neotomia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, das duas, uma, ou a natureza foi madrasta para nós e não nos deu aquilo que deveria darmos, ou então, esse é o modo de nós nos tornarmos verdadeiramente naquilo que somos humanos. Isto é, nós vimos ao mundo prematuramente, nós vimos ao mundo, mesmo com a rede de instintos que temos, é muito, é muito precária, não é? E é maleável. Temos de receber, por isso mesmo, por cultura, aquilo que a natura nos não deu. E temos de fazermos. O que é que andamos cá a fazer? É fazermos. Acham tarefa pouca? Os outros aparecem feitos. O ser humano vem ao mundo por fazer e fazendo o que faz? Anda aqui a fazer-se. Recebendo cultura e produzindo cultura. E uns com os outros. Um bebé precisa de afeto, de carinho, de tudo que ele precisa, meu Deus. do que ele precisa. E cá está. Andamos a fazer-nos. E por mais que façamos de nós, nunca nos fazemos adequadamente. Nunca nos fazemos adequadamente. Mesmo e cá está, o nosso rosto, somos nós voltados para o futuro, para os outros. E nós pensamos sempre, se eu chegar àquilo, não é? Eu pensava que se fizesse lá na altura da quarta classe e tal, depois o museu e tal, já estava bem. Os milionários, eu tinha um amigo meu que dizia, quando eu tiver, na altura ainda eram contos, quando eu tiver mil contos, ali paro e tal, eram milionários e tal. Claro o quê? aquilo é simples, estão a ver? Esta a ínsia, no ser, no ter permanente, nós nunca estamos quietos, nós somos, por natureza, seres quietos, porque somos finitos, abertos ao infinito. Cá está. E, mesmo na morte, ninguém pode dizer que está plenamente feito. Morremos em aberto. Unifolêndate, diz o alemão, não acabaves de criei-se. E por isso mesmo, como é que é? Cá está, a pergunta passa à morte. Se, se, repara, há um filósofo, o alemão, chamado Fichte, ele dizia, os meus tetravozes, tetravozes, para não irmos mais longe, nasceram, cresceram, nasceram, cresceram, tiveram filhos, amaram, tiveram filhos, morreram, os meus meus avós nasceram, cresceram, amaram, tiveram filhos, morreram, ou seja, também, por ir adiante, ficaríamos, se, efetivamente, tudo acabaste, então, ali, na morte, então ficaríamos naquela situação da ponte que nunca atinge outra margem. Há uma dinâmica em nós que mostra a razoabilidade do ato, de crer. Outro ponto que, para mim, é muito, eu sou muito sensível por causa da escola crítica de Frankfurt, é das vítimas inocentes. Há muita gente que foi vítima, reparem, tantas mulheres violadas, as guerras, as guerras brutais, as guerras brutais, tanta gente que foi vítima, que não viveu pura e simplesmente, e sobretudo, quando foram vítimas da injustiça, que impediu as pessoas, pura e simplesmente, de ser. Há um clamor na história do mundo, clamor das vítimas, clama por justiça, há uma dívida para com essas vítimas. Se não houver Deus, quem é que paga essa dívida para com essas vítimas? A escola crítica de Frankfurt era profundamente abalada por esta pergunta gigantesca que tem a ver exatamente com a religião. E passa-se, então, desse modo, cá está, da conflitualidade, como acabo de dizer, mas eu diria que para lá, até da conflitualidade, pode haver uma colaboração. A tentativa, há duas tentativas no Novo Testamento, para falar agora do cristianismo, em concreto, duas tentativas de dizer Deus. Numa diz que Deus é amor. É amor. Quem é que fala com Deus? É quem pratica o amor. Eu tinha fome, eu me desci de comer, eu me desci de beber, estava no abestismo, é isso. Deus é amor, e é amor incondicional. Esta que é a mensagem fundamental de Jesus. Deus é amor, e amor incondicional, HP. amor, sem condições. A outra tentativa de dizer Deus, é no princípio do Evangelho de São João. No princípio, era o Logos, e Deus é Logos. Logos, significa razão, significa inteligência, sentido, e tudo foi criado pelo Logos, pela razão, pela inteligência. Não é por acaso, dizem vários cientistas, vi isso, tem vários cientistas, de renome, inclusive, e a ciência, depois daquilo que aconteceu na Grécia, se desenvolveu, a ciência moderna, concretamente no Ocidente, com base no judéo-cristianismo, por causa, exatamente, do Logos. se tudo foi criado pelo Logos, então o mundo deve ser razoável e investigável, investigável, deve ter razão dentro dele, e por isso mesmo, é investigável. E os cientistas puseram-se a caminho para encontrarem uma leitura racional do mundo. Cá está, uma colaboração, uma colaboração. A outra, olhem, para dar um exemplo, uma vez que a gente falou aí na medicina, eu, de facto, participo também num doutoramento em psiquiatria e saúde mental, nomeadamente na Universidade de Porto, na Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, e há uma colaboração. Isso, aliás, acontece muito na Alemanha, na Alemanha. Repare, eu penso que não há diabos, isto é, diabos há muitos, eu vejo muitos por aí frequentemente e tal. Agora, o diabo, tal qual a gente teoriza e tal, aí não acredito. Não acredito. Há mal no mundo, sim, há mal no mundo, mas, olhem, a nossa má vontade explica bastante mal moral. E depois o mundo é finito e, portanto, há limitações, a própria evolução, encontra a ver que tem saída, inevitavelmente, porque o Universo, apesar de tudo, o cosmos com que nós contactamos é finito. Então, há pessoas que sofrem, que sofrem muito. E eu sou muito sensível ao sofrimento, ao sofrimento das pessoas e, evidentemente, que é preciso ajudar as pessoas. Jesus ajudou as pessoas. Na altura, atribui-se isso a alguns maus, ao diabo. Nós hoje sabemos que muitos daqueles maus se explicam, se explicam psiquiatricamente. E devemos ajudar a levar as pessoas ao psiquiatra e à neurologia, ao neurologista, etc., ajudar as pessoas. Mas, na Alemanha, por exemplo, existe muita colaboração, já está, entre a medicina e a pastoral. Aliás, a partir de concretamente de Carl Jung. Portanto, pode haver, aliás, há psiquiatras que me enviam doentes, porque, em certos casos, uma dimensão religiosa pode ajudar, como, em certos casos, me aparecem pessoas em intensíssimo sofrimento psíquico e eu mando para o psiquiatra. E está, uma boa colaboração, também, neste domínio. Porquê? Porque cá está. Aquilo que, desde o princípio, vimos dizendo, ciência, ciência, e religião, religiões, estão unidas no confronto com o mesmo mistério. e queremos, em última análise, a mesma coisa, que é facilitar a vida das pessoas, também através da compreensão, porque a simples satisfação da curiosidade é um bem, um bem humano, lá diz o Aristóteles, tudo começa pela curiosidade, não é? Mas depois, a ciência, de facto, através da sua aplicação, facilita-nos imenso a vida. Então, religião, religiões e ciência estão unidas pelo mesmo objetivo, que é, em confronto com o mundo, tentar compreendê-lo e ajudar as pessoas em ordem à felicidade. A ciência, explicando como funciona o mundo, a religião, tentando dar sentido na abertura ao sentido último, ao sentido último e à salvação. E, de facto, há muita coisa que a ciência explica, mas há muita coisa que a ciência não explica, até porque não é do seu foro por causa do seu método. Cá está. Porquê é que há algo e não há nada? Qual é o sentido do sentido último? Isso não é objeto de experimentação. Cá está. E há, aliança, neste, neste livrinho, o professor Carlos Filiões diz, pois, há aquilo que a ciência não é o seu objeto, sei lá, a beleza, a ética, a ética, o amor, isso não é, embora também há uma química do amor, claro, mas em última análise o amor não se explica cientificamente, a ética, a beleza, a ciência explica como funciona o mundo. Portanto, já não tem que dar sentido, sentido último à vida das pessoas e todos colaboramos para o mesmo e o mesmo que é a felicidade. há aqui uma distinção fundamental, há várias religiões, não é? Mas também há quem pense, houve cientistas que caminharam nesta linha, por exemplo, por exemplo, Einstein, na linha de Spinoza. Portanto, esse sagrado, esse mistério, não é da ordem do pessoal, mas da ordem do imessoal. Teríamos aí, então, a própria natureza, a própria natureza divina que faz com que o mundo se auto-explique. Essa natureza divina é de ordem, essa natureza divina é de ordem metafísica. Teríamos aí a distinção entre a chamada natura naturance, natureza naturante, que é divina, e a natureza naturada. Nós contactamos com a natureza naturada, não é? Mas a fonte que produz, que faz com que venha à luz tudo aquilo que vem à luz, que é a natureza com a qual nós contactamos, é a natureza naturante. Divina. Naquela distinção famosa, naquela distinção famosa que vem exatamente de Spinoza. Einstein, se não estou enganado, estava muito nesta linha e ele dizia sim, eu venero, eu venero a natureza na sua ordem, nas suas leis, referia-se a esta natureza fundamentalmente divina. Se não haver este sagrado, este sagrado também pode ter esta interpretação de natureza naturante de tal modo que o mundo se auto explicaria. Este sagrado não seria da ordem do pessoal, mas do pessoal. portanto, este sagrado em última análise não seria invocável exatamente porque não é da ordem do pessoal. Eu conhecia um outro filósofo, pessoalmente, que eu interpretei com ele, conheço bastante bem, li os 20 volumes que ele publicou, Ernst Bloch, caminhava exatamente nesta linha, por isso é que ele dizia que era ateu e religioso homem do tempo. Ele era religioso porque estava ligado à natureza, mas a natureza divina, naturante, criadora, aberta ao futuro, estão a ver? Aberta, aberta ao futuro. Neste sentido, ele estava ligado, a palavra religião vem de religar, não é? Ligado, ele estava ligado a esta natureza divina, mas não estava ligado ao Deus pessoal. Até porque hoje muita espiritualidade anda, 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 ligada, enfim, de forma mais explícita ou implícita, de forma mais consciente ou menos consciente a esta visão, diria, quase pantaisante, pantaisante da natureza. As pessoas entram indiretamente, através da história, através das pessoas. Deus nunca falou comigo, diretamente. Não. Eu pessoalmente penso que o verdadeiro crente só pode ser verdadeiramente crente aquele que passou pelo ateísmo, no sentido de derrubar os ídolos que o caminham. atribua o mesmo. E aí